Boas-vindas a todas as pessoas que aqui estão preocupadas com as nossas crianças e adolescentes. Aconteceu na manhã desta segunda-feira, no auditório da CDL em Cajazeiras, o primeiro fórum comunitário selo da Unicef, município aprovado, edição 2013-2016. O tema do evento foi Eu e meu município crescendo juntos. Estamos em um trabalho contínuo com o cidadão cajazeirense em todos os aspectos sociais. Vivemos em busca ativa, trazendo a criança, o adolescente para o mundo real, e não esse mundo virtual, esse mundo de entrega que nós temos lá fora. E o Unicef, nós estamos em busca do nosso selo de qualidade, porque os índices que nós tínhamos há dez anos atrás, junto ao Unicef, são alarmantes. Mas nós estamos mostrando a nova realidade dos dez anos para cá, e principalmente nesses dois últimos anos, o cuidado que nós estamos tendo com os cidadãos, mas especialmente com essa parte da pirâmide social, que é a criança e o adolescente. A prefeita Denise foi contemplada recentemente com o prêmio Prefeita Empreendedora, tanto em nível estadual quanto em nível nacional. A prefeita Denise já assinou o Pacto de Solidariedade, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é também uma proposta da Organização das Nações Unidas da ONU, que em Cajazeiras foi conhecido como Oito Jeitos de Mudar o Mundo. E isso passa necessariamente pelas ações da Secretaria de Educação, Secretaria de Cidadania e Promoção Social, Secretaria de Educação e outros órgãos que trabalham efetivamente para promover qualidade de vida à população, segurança e assim sucessivamente. E hoje nós estamos com esse terceiro pacto assinado e concretizado no município de Cajazeiras, que é a possibilidade de que Cajazeiras tenha o chamado selo Unicef. Ou seja, Cajazeiras precisa fazer ações, precisa concretizar ações voltadas à qualidade de vida de crianças e adolescentes. Então nós estamos trabalhando com todos os órgãos que estão ligados diretamente à criança e ao adolescente e com as secretarias que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. E aí